Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer mais uma trollagem com a minha mãe. Gente, vou trollar ela por mensagem com músicas do MC Brizola. Minha mãe já adora funk, né? Então, vamos lá. As músicas... Eu escolhi duas músicas, gente, porque a letra é muito repetitiva e não ia ter como conversar tanto. Então, eu peguei duas. Peguei Proposta Irrecusável e Giro Louco. Então, eu vou primeiro mandar a Proposta Irrecusável e aí quando eu ver que, sei lá, vai repetir a letra ou não tem mais muito o que falar, eu mando a outra, entendeu? Se vocês gostam, gente, de vídeos de trollagem, se inscrevam no canal aqui embaixo, deixem seu like pra eu trazer mais vídeos assim, né? E também comente sugestões de trollagens que vocês querem ver por aqui, tá bom? Vamos lá, começar o vídeo. Já tô mandando aqui pra ela, mãe, 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 mas ela não visualiza. Mãe, 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 mãe... Vamos ver. Mano, minha... Ai, minha mãe tá online. Ela já vai responder. Ai, meu Deus. Ai, tá muito frio. Vou pegar uma blusa. Ai, ela tá online e não me responde, gente. Como assim? Ai, ela visualizou. Ai, meu Deus. Tem que ver a letra, calma. Mano, ela não responde. Não, começa assim, ó. Quinta-feira rotineira, eu e meu baseado. Gente do céu. Digitando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu tô com o meu olho noendo. Tô nervosa. Ai, meu Deus. Calma. Eu bloqueei. Filha. Oi. Onde você tá? Quinta-feira. Quinta-feira rotineira, eu e meu baseado. Gente, e hoje é quinta, mano. Ai, caramba. O que que ela visualiza e não responde? Ai, meu Deus. Tá digitando. Ai, qual que é a próxima parte? Zap, zap tocou com uma proposta irrecusável. Digitou e apagou porque, né? Tá pensando no que mandar. Tá de bobiça. Calma. Zap, zap tocou. Zap, zap tocou com uma proposta irrecusável. Gente, eu acho tão feio falar zap, zap. Nossa. Nossa, olha a próxima. Whisky, cama box e um sexo bolado. Gente, minha mãe vai brigar comigo. Ai, agora eu tô com calor. Quero saber o baseado. Não aguento, minha mãe, não. Tá fumando uma maconha? A gente tá digitando. Ai, meu Deus. Ai, gente. Já tô com calor porque eu tô nervosa. Nossa, mãe. Digita e escreve logo. Quer dizer, e manda. Meu Deus. Me responde, menina. Dá pra você me responder? O Whisky, cama box e um sexo bolado. Será que eu já mando? Mando. Ai, que nervoso. Eu odeio esperar. Sou muito ansiosa. Qual que é a outra parte? Nossa. Ah, então, gente. Aí a música, ela já, tipo, vai praticamente acabar. E aí repete. Aí por isso que eu vou pra próxima, entendeu? Ai, mãe. Vai logo. Tadinha. Ai. O que que é mesmo a outra parte? Já esqueci. Tô nervosa. Ai, tá digitando. Não tá. Ai, tá. Te dou pirocada de baixo pra cima. Tô da bucetada de cima pra baixo. Gente, não sei. Que agonia. Tá. Aí vai, repete. Piranha safada. Chamei a R7. Aí repete a música. Aí eu vou pra outra, então. A outra é giro louco. Ai, gente. Eu tô nervosa. Meu Deus. Meu Deus, ela tá me ligando. Jesus amado. Não. Ai. Ai, que agonia. Ixi, saiu do WhatsApp. Ah, entrou de novo. Gravando áudio. Putz. Eu já aguento, gente. É muito engraçado. Nicole. Nicole. Oxi. Acabou de mandar áudio. Tô ligando de novo. Deixa eu ouvir o áudio, menina. Nicole. Nicole. Olha bem, hein, menina. Por que que você não me atende o telefone? Dá pra você me responder? Fala comigo direito, menina. Você acha bonito, Nicole, ficar conversando essas coisas com os outros? Eu tô olhando tudo aqui. O que que é isso, menina? Tá olhando aqui. O uísque, sexo bolado, que horror. Atende o seu telefone agora, menina. O que que é isso, menina? O que que tá acontecendo? Por que que ela tá falando baixo? Fala comigo. Nicole. Eu já tô sem paciência, Nicole. Atende o seu telefone agora, menina. Nicole. Tá na rua? Fala comigo. Por favor, filha. Por favor, filha. Fala comigo. Por favor, filha. Atende o seu telefone. Eu vou mandar... Gente, aí pra intercalar as duas... Calma, eu tô confusa. Eu vou mandar assim... Mãe, calma. Você sabe que... Aí eu vou falar... Você sabe que... Porque a próxima música começa. Sexta-feira tudo acontece. Eu vou mandar... Você sabe que... Aí eu começo. Sexta-feira tudo acontece. Promete, nós tá na bala. É melhor esperar, será? Ai, meu Deus, eu não sei. Vou mandar. Não sei se eu mando. No giro louco, a procura das danada. Danadas. Olha a próxima parte. No porta-má... No porta... No porta-má luísque, tequila e catuaba. Aperta o play piranha que tu vai entrar na vara. Digitando. Você não tá falando coisa com coisa. Qual que é a próxima parte? No porta-má luísque. No porta-má luísque, tequila e catuaba. Aqui. Você tá procurando quem? Que danada é essa, Nicole? Fala direito. Que danada é essa? Uísque. Por que que ela escreve, papaga? Escreve, apaga. Escreve, apaga. Eu não tenho paciência. Eu sou muito nervosa. Uísque de novo. Por que de novo? Eu falei uísque lá em si. Ah, uísque cama box. Uísque de novo. Isso tudo tá no porta-mala de quem? Quem te fez? Quem te fez? Essa proposta... Ah tá, que tem ponto, né? Quem te fez essa proposta absurda? Menina, me responde, por favor. Aperta o play piranha que tu vai entrar na vara. Aperta o play piranha que tu vai entrar na vara. Piranha... Nossa. É isso? É isso? Ai, Deus. Eu acho que eu vou responder ela no áudio. Você tá bebendo essas coisas, menina? Porta-mala de que menino? De que carro? Quem é esse menino? Fala comigo, menina. Agora você vai apanhar, hein? Agora eu vou ligar pra polícia. Eu vou ligar pra polícia essa ideia. Calma, qual que é a outra parte? Vende vestido sem calcinha, jogando na cara dos maloca. Sem calcinha. Gente do céu. Tá louca pra sentar na minha piroca. Acabou a música. Que a Lourinha, a Murinda vai tomar de frente, né? Tá louca pra sentar, né? Deu papo, né? Pronto, acabou. Agora eu já vou falar que é mentira. Digitando. Deixa eu pôr a música... Ai, vou pôr a música pra ela ouvir. Deixa eu pôr proposta irrecusável. Vou pôr essa parte pra ela. Vou ligar pra ela. Chamada de voz. Ai, não. Ai, não, Fih. Alô? Gente, a bateria tinha acabado. Já troquei. Ela mandou dois áudios. Vamos ouvir. Nicole, fala comigo, menina. Me liga. Por favor. Você tá me deixando nervosa, hein, Nicole? Olha que eu vou pegar o chinelo e te bater, menina. Nick, me liga agora, Nicole. Onde você tá, Nicole? Eu não avisei pra ela pra ela de ouvir. Você tá me deixando nervosa, Nicole? Já tô ficando nervosa, hein? Menina, acabei tirando o trabalho, menina. E você tá falando um monte de cabobrinha que eu não sei nem o que pensar. Fala comigo. Vou ligar, vou ligar. Deixa eu pôr a música. Ai, meu Deus. Alô, né? Alô? 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 Safada. Mãe? Pirando. Alô? Safada. Seu cariça é de notícia. O que é isso? Alô, hein? Nicole. Mãe? Nicole, o que que tá acontecendo, filha? Gostou da música? Alô, amigo. Que música? É brincadeira, mãe. É uma música. Nicole, o que que tá acontecendo, Nicole? É uma música. É brincadeira. Eu tô gravando. Fala oi pro pessoal. Que pessoal, menina? Você tá maluca? Eu tô gravando. Gravando? Que música horrível é essa, menina? Não acredito nisso, Nicole. Eu chego no trabalho cansada, exausta. E você faz isso comigo? É uma troca... Não, não, não. Eu tô super preocupada aqui, você falando em maconha, menina. Que absurdo é esse? É uma trollagem. Não, não, não. Ó, vem pra casa. Eu não quero saber, tá? Tchau. Não faça mais isso comigo. Se eu sou a mãe, me respeita, menina. Tchau, depois a gente conversa. Não quero mais saber. Ela desligou. Gente, ela ficou brava. Ai, gente. Coitada. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal aqui embaixo. Deixar sugestões nos próximos vídeos de trollagem e de outros vídeos também, tá bom? Um beijo. Até os próximos. Tchau. Tchau. Tchau.